Fala aí, Manolada do YouTube Beleza! Fala aí, Manolada do YouTube Beleza! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games! Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, qual que é o assunto de hoje aí, ó? Assunto de hoje é jogos para Android, celulares ou tablets, certo? E eu tô com um jogo aqui muito legalzinho, muito bonitinho, o nome dele é CORD2 Eu já tava jogando pra testar, pra ver como é que era e eu gostei do jogo Tranquilo Vamos ver como que ele é O joguinho aí, o CORD2, tem o CORD1 que é muito legal O CORD2 é um joguinho de aventura de plataforma, certo? Ele parece um pouco lá com o... Eu recomendo, porque ele é bonitinho, ele é bem feito, ele é coloridaço, ele tem a música muito bacaninha Então, pra você se distrair um pouco no teu dispositivo Android, eu recomendo esse jogo Olha que bacaninha Olha que bacaninha, então você tem ali a tela do teu tablet ou do teu celular e você vai tocando nela E aí você pode andar, correr, pular, certo? Ele é bem simples, ele até ensina como é que você joga Ó Como ele é cheio, ó, vem pegar isso daqui Olha lá que legal Ó Como ele é... ele é bem bonito e bem colorido É... dependendo aí o... o teu dispositivo Android, ele pode ficar um pouco lento, tá pessoal? Então é bom que você tenha aí um... um celular bom, tá? Ou um tablet legalzinho aí, pra você poder fazer as missões Ó que bacana aí, ó Agora eu tenho que encontrar o... aqueles raios ali A ideia é a seguinte, ó Aí é um planeta que são os robôs, certo? E... rolou uma treta aí e eu vou ter que coletar uns negocinho aí, ó Nesse planeta aí Senão tem um cara lá que é vilão, como sempre tem um vilão, certo? Deixa eu ver aqui Ó Essa cara aí, que legalzinho E aí eu vou ter que fazer as missões, coletar peças de coisas lá Um negócio muito estranho, mas legal Deixa eu pular pra cá Ah, muito bem Lembrando também, ó, que tem umas missões... umas vases escondidas aí, né? Ó Aí eu vou ter que clicar, né? Ou tocar nesse botão aqui, ó Vermelhinho Pra eu dar um pulo maior, ó Porque vai ter fase aí, ó Vai ter cenário que você vai precisar Fazer o pulo duplo, né? O double jump lá, ó Tranquilo? Ó, igual eu fiz agora, né? Certo? Ó, ó que bacana Vou ter que pegar aquilo ali Agora eu vou ter que pegar aqui Será que eu consigo pular? Pula, pula Isso, ó Consegui Aí agora ele fala ali, ó Que eu tenho que tocar nesse verdinho ali Pra eu poder fazer isso aqui, quer ver, ó Olha lá, ó É tipo um teletransporte Muito louco Certo, ó Certo, ó Agora eu toco ali, ó Ele me joga lá Nossa, onde é que eu fui parar, gente? Lá pra cima Ó Ó Ó que legal aqui Uma fase escondida aqui Beleza, ó Eu tenho 5 raios Eu preciso de 6 Né? Ó que legal aqui, hein? Pera aí, pera aí, pera aí Pra cá É, isso Eu vou ter que empurrar essa caixinha aqui, ó Ó que legal Beleza Agora eu consigo pular ali, ó Muito bem Nó, velho Nó Ó Ó, agora esse robô Ó o som que legal, hein, gente? Muito legal esse joguinho Eu gostei Eu recomendo E esse jogo aqui eu já sei que eu vou jogar por horas Ó, tá vendo aquele robô ali? Eu vou ter que pular na cabeça dele Vai lá Quando eu faço isso Eu destruo o robô Certo? E eu ganho um monte de estrela Mas eu já vou te falar que não é fácil fazer isso não, hein? Não é fácil fazer isso não Porque é tipo Sonic, ó Também se você errar ele te pegar Ah lá, você perde um monte de estrelinha, hein? Eu não vou arriscar não Não vou arriscar não Não vou arriscar não Porque se eu perder Vixe Opa Vou fazer o seguinte, ó Ó que da hora, ó que da hora Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui Não Aqui Ai, caraca Eu quero vir pra cá Isso Aqui, ó Aqui, ó Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal, que da hora, hein? Agora aqui Pera lá, pera lá Vou pular pra cá Aqui, ó Eu quero fazer o pulo duplo aqui, ó Aí eu cato um monte de estrelinha aqui, ó Tá lá, viu? Certo É, daria pra fazer isso aqui, ó Ó Eu matando esses robôs eu posso Ó, pera lá, pera lá Aqui Muito bem, muito bem Certo No Putz, viu aí? Ó, eu consegui matar o robô, certo? Mas assim, não é sempre que dá pra fazer Agora vou clicar aqui, ó Na tua tela aí, do teu tablet Muito bem Muito bem Welcome to for special Certo E aqui? Ok Haha, mano alada, ó Completei A Primeira fase Ganhei uma conquista ali, certo? E aí eu tenho a opção de comprar o jogo, porque... O jogo, ele não é completo, a não ser que você pague É assim Eu compraria, porque o jogo é muito bonito e muito legal Certo? Primeiro eu vou jogar bastante Aí depois eu compro ele Então pessoal, entenderam a ideia desse joguinho aí? Esse joguinho é um corde 2 Eu gostei Eu recomendo O jogo é muito bonito O sonho é de primeira Os gráficos são maravilhosos Para dispositivos Android Celulares e tablets Certo? Por enquanto eu vou ficar por aqui Fique com Deus Um abraço É nóis Manolada Uhul